O acordo de acionistas é um acordo entre acionistas. O acordo de acionistas é um contrato que normalmente é assinado ou celebrado entre acionistas de uma mesma empresa. O equivalente a um acordo de acionistas numa limitada é um acordo de sócios ou um acordo de cotistas. Já um memorando de entendimentos ou um MOU ou um LOI, qualquer uma dessas siglas mais difíceis, na verdade, esses são pré-contratos. Então, eles não são, de fato, contratos, eles são instrumentos que precedem um contrato e eles servem para alinhar os principais termos de uma negociação, de um acordo. Então, ele é algo que serve para as partes combinarem as regras principais ou iniciais que vão reger o relacionamento deles e, eventualmente, vai acabar em um contrato definitivo ou numa série de contratos do qual o acordo de acionistas pode ser parte. Então, em termos muito gerais, o MOU, o LOI ou o memorando de entendimentos, ele é o primeiro documento que as partes ou que partes normalmente assinam quando eles querem fazer um determinado negócio juntos. Então, vamos supor que tem aqui um fundo de investimentos querendo investir numa empresa, o fundo de investimentos vai propor, muito provavelmente, um pré-contrato onde ele vai dizer, olha, essas aqui são as regras básicas da minha proposta de investimento. Você concorda com isso? Faz sentido a gente ir para frente ou não? E aí, muito possivelmente, dentro desse memorando de entendimentos, vai ter uma parte que vai tratar de matérias que, se a negociação chegar no fim, vão ser objeto de um acordo de acionistas. Então, são coisas muito diferentes. Um é um acordo de fato que trata de assuntos societários e o outro é um memorando de entendimentos que trata de diversos assuntos. Parte desses assuntos, muitas vezes, é societários, mas não só societários. Então, você tem questões econômicas, você tem questões relacionadas a funcionários. Então, de um EMOIU, ou de um memorando de entendimentos, muitas vezes saem quatro ou cinco contratos, o acordo de acionistas sendo um deles. Então, resumindo, acordo de acionistas mais específico e definitivo, memorando de entendimentos, mais genérico e amplo. Então, em fases da negociação, primeiro o EMOIU e acordos de acionistas lá no final.